E aí, galerinha! Tudo beleza? Segundo episódio aqui de mais um vídeo de Farm Simulator Galera, a colheitadeira a gente já levou lá pra nossa terra Estamos aqui com o nosso John Gere Monstro A nossa carretinha que a gente comprou Que é as primeiras coisas que a gente precisa aqui E bora lá pra nossa terra Só vai Tá um pouco distante aqui pro volume ficar melhor Compramos uns monstros, cara E lembrando que só sobrou 122 mil Pra gente comprar todos os materiais que a gente precisa aí Pra tá fazendo as novas colheitas, né? Se não dá pra comprar, fazer o que? A gente vai arrendar Só vai Estamos aqui próximo, é bem próximo aqui da loja Eu não vejo dificuldade A nossa colheitadeira já está ali, ó Vamos bora aqui na sombra, né? Ligar o motor E dá uma olhada Eu comprei essa terra Eu não tinha visto aqui como tava o... A situação do solo, tá? Ele precisa de calcário Só não sei se vai precisar dessa... Nessa primeira... Nessa primeira leva eu só vou colher O calcário acho que é capaz que eu passe depois Então agora é só esperar aqui O crescimento, a hora que tiver crescido Pronto pra colheita Eu volto, beleza? Então vamos esperar Galera, nós voltamos aqui, ó Infelizmente de noite Tá? Mas estamos, ó Ficou pronto aqui pra colheita Eu vou... Já colhei agora o serviço Vai ser... O primeiro serviço de colheita vai ser de noite Tá aqui já a nossa colheitadeira O nosso tratorzinho ali com a carreta Ahn... Mas enfim... Ahn... Olha só... Ahn... Ele não tá fertilizado Né? Eu comprei aqui Ele não... Não foi fertilizado pelo antigo dono E... O que que aconteceu? Aqui também deu ervas daninhas Vocês podem reparar aqui, ó Que tem esses... Esses verdinhos aqui no meio da nossa colheita O que acontece? Isso daí ela vai reduzir bastante a nossa colheita, tá? Então podia ter passado aí uma... O veneno, né? Pra tá matando esses... Esses bichinhos aí, né? Essas plantinhas Enfim, mas essas... Como a gente não tem dinheiro agora Pra tá... É... Colhendo aí 100% da nossa produção A gente vai começar assim mesmo, beleza? Vou acender aqui, ó Já tô na colheitadeira Vou acender aqui os faróis Olha só, hein? Que top! Olha! Vamos... Vamos ligar o motor aqui Abaixar E é isso aí, ó Primeira colheita de noite, hein? Vamos... Só arrumar aqui, ó E eu vou... Vou já por aqui o empregado aqui, ó Então você vem aqui, aperta o bolinho É o empregado seu Isso custa dinheiro, mas vamos por ele pra trabalhar E vai... E vai... O empregado já foi, ó... Vamos acender aqui o farol lá... Nossa... Lanterna E é isso aí Nosso empregado... Já começou aí o... O trabalho, né? E as ervas da ninha aqui... Prejudicando 100% a nossa... Lavoura... Ahn... Enfim... Muito legal, hein? Olha isso... Entenda que tá de noite, né, galera Mas a gente não pode perder tempo Vamos... Vamos... Vamos de noite mesmo fazer a colheita Já é... É... Nove horas da noite Na hora que ele estiver terminando... Eu volto... Mais um pequeno corte aqui, tá, galera? Só pra não... O vídeo não ficar repetitivo E daí eu volto com vocês, beleza? Fala, galera Voltando aqui, galera O nosso... Nossa... Tô ligando o farol aqui O nosso empregado já fez aqui a colheita Eu... Esperei a... Amanhecer Pra estar mostrando pra vocês E o que que acontece? Ele fez a colheita E agora... Tipo... O tempo ali tá em 120 Por quê? Eu quero vender essa cevada E... Eu quero ver qual que vai pagar mais, ó... Tá pagando mais ali, ó... No elevador de grão do Porto Que é aqui, ó... Tá pagando 657 E tá subindo Então pra subir mais rápido Você dá aquela avançada, né? E vamos esperar ali Pra ver qual vai ser o máximo Que que vai pagar pra gente poder levar pra lá Enquanto isso... Vamos... Oh... Sempre aperto o botão errado aqui Vamos ligar o... Ah, já tinha ligado Liguei o motor Retirei o cano Vamos esvaziar aqui a... A colheitadeira Vamos passar aqui E vamos ver quanto... Quanta é essa... Essa colheita que vai nos render, né? Ah, e lembrando, galera... Eu tava com 120 Já foi pra 117 Foi que caiu 4 mil ali Que é o juros Daquele empréstimo que eu fiz, tá? Então... Ah... Por mais que você... Acho que não vai ter despesa aí com... Só... Indo mais rápido aí o tempo Eu... Me lasquei, né? Mas... Enfim... Vamos ver se já parou lá... Não, ainda não Tá pagando 707 Tá ótimo Acho que vai parar ali... Logo, logo ele já para A gente vai levar ali no... No porto Inclusive, acho que eu já vou até indo... Levar lá... É... Aconselho você tá marcando a sua colheita E ver aonde que tá pagando mais, tá? Galo... Pra você não... Não se perder aí... Ah... Por exemplo... Tô 713 Então é pra lá que eu vou... Já vou até marcar aqui... Dá pra ver... Visualizar... Por aqui... Onde tá? Hum... Não dá... Ah... Lá atrás, ó... Tá... Então é pra lá que a gente vai... Tamo aí com 12 mil aí... Grãos aqui de... De cevada, né? Então vamos levar lá e já vender... Vamos ver quanto que isso aqui vai... Vai... Nos render, né? E agora que vai vir a parte difícil... Que vai ser a... Replantar, né? A nossa colheita aí... Complicado, mas enfim, né? Nem sei se é por aqui... Meu Deus, Berdo... Muito sensível... Só que eu nem sei pra onde vai... Eu acredito que é aqui reto mesmo, né? Pra lá... Eu também não sei se eu fiz uma boa escolha... Já comprando um tatuolzão aí, né? Ferrado... Logo de começo eu acho que não... Não era necessário, mas eu já... Me empolguei, né? Se o trem chega... Será que é aqui dentro, cara? Vamos entrar aqui dentro... Porque ali é a linha do trem... Impossível que seja... Nossa! Olha o bagulho aqui... Não pode ser na linha do trem, né? Será que é aqui dentro? Vamos ver... É... 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 Então R1... Vamos ver quanto que a gente vai ganhar... É... Não foi muita coisa não, né? Ganhamos aí... Oito mil... A gente pagou quatro mil de empréstimo... Então lucramos apenas... Quatro mil... Ah! Dava pra sair por aqui, né? Ó... Beleza! Vamos voltar lá pra terra... Guardar... Guardar essa carriola, né? O reboque... E vamos ver que que a gente vai comprar aqui... Ai! Dá pra descer pra praia! Nem sabia! Que da hora, velho! Tá... Agora eu preciso ir... Preciso ir pra casa... Acho que por aqui também dá pra ir, né? Eu acredito que sim... Vou descarregar... Desengatar aqui... E agora... Vem a parte difícil, né? Que que a gente faz? Precisa de aradura... Precisa jogar calcário aí... Nessa terra... Ai! Complicado... Calcário eu acredito que a gente vai ter que alugar, né? Mas vamos dar uma olhada aqui... Em... Semeadeiras... Semeadeiras... Nós temos aqui... De 3 metros... Essa só planta... A... A... Espirit... Só planta... Salves... Ela planta e colhe... Ela planta e... Pulveriza, né? Hum... Só que é 3 metros só... É só 3 metros... É complicado... 3 metros e meio... Mais ou menos... Essa... Hum... Essa aqui é 6 metros... Só que ela só planta... Essa é 9 metros... Ela planta e já... E já fertiliza, né? Isso aqui é muito bom... Ela planta e fertiliza... Quanto que ela custa? Ela custa 104... É uma boa compra... Pra 104... Essa só planta... Essa planta e fertiliza também... 14 metros... Mas precisa de 420 cavalos... Hum... O meu... O meu acho que é 280... Se eu não me engano... Não... Não aguentaria puxar... Essas... Esses maquinários daqui pra cá... Ah... Essa aqui ela aguenta... 15 metros... Tem 270 cavalos... Precisa... Essa aqui o meu aguenta... E essa ela planta e fertiliza também... Só que 224 mil... Pô... A gente tem 126 mil... Então... Enfim... Eu não sei o que que a gente faz... Se a gente compra uma... Pequenininha aqui mesmo... Tô na dúvida... Essa aqui ela planta e fertiliza... Ela tem 3 metros... Só que vai demorar demais... Né cara... Só que é 32 mil... Né... Essa outra quanto custa? 3,5... 39 mil... 3,5 metros... É cara... Dá pra... Começar bem de baixo... Né... Essa... Essa aqui de 9 mil... Já... Custa 100... Vai cair muito dinheiro... A gente não tem... Tá gente... Vamos começar de baixo mesmo... Tá... De 3,5... Mas vamos pegar uma que já... Plante e fertiliza junto... Vamos pegar essa aqui de... 40 mil... Vamos comprar ela... Não faz mal... Comprou... Já caiu lá... 87 mil... Beleza... Feito isso... A gente precisa comprar os... Sacos... Ah... De... Fertilizar... Ou de semente... Né... Custa... 900... Cada um... Vou comprar uns dois... Aqui... Eu não sei quanto vai custar... Quanto que a gente vai... Utilizar... Vamos comprar uns dois... E uns dois... Esse aqui... Também... De fertilizante... Beleza... Então... Vamos voltar... Lá na loja... Buscar aquele material... Eu vou dar um corte aqui... Até chegar lá... E depois eu volto... Beleza... Galera... Chegamos aqui... E o trem vai passar... Ou... Já passou... Já passou... Tá abrindo as cancela... Enfim... Tá aqui a nossa... Semeadeira... Ela vai fazer dois trabalhos... Pra gente... Ela... Já semeia... E já fertiliza... Ela é pequenininha... Mas enfim... Não tem muita coisa que a gente faz... Vamos... Carregar aqui ó... Já tá carregando... Já carregou? Caraca... Se já carregou... Eu não sei não... Se a gente consegue... Só plantar... Vai precisar voltar aqui ó... Vamos... Esse aqui... O outro lado aqui ó... Fertilizante ó... Encheu já também... Caraca... Será que a gente vai precisar voltar aqui? Então é isso aí galera... Primeiro... O próximo episódio então... Compramos que é semeadeira... Vamos levar lá no... No nosso campo... Pra tá... Plantando né... E vamos ver como que vai ser né... Se vai... Eu acredito que a gente vai ter que voltar aqui... Parar o trabalho... Voltar aqui... Reabastecer ela... Ai ai ai... Pra depois continuar o trabalho... Enfim... Vamos ver se... Se isso aqui vai dar né... Que eu achei muito pouco... Mas vamos levar lá...